Com o meu chai no meu lanço O mais negro da manada Mas ainda antes da corrida Quero uma espera afamada Uma cabeça partida Para o caso não vale nada O sol é uma braseira Andam foguetes no ar E toda a raça toureira Entra na praça a brilhar Veio o Núcio Simão Altivos de galardia Vibrar o meu coração Do povo e da cidade alguia Há dois em Vila Franca Para a paz vamos à espera Que é o teu gestão Um joio tratado Um joio tratado Um joio tratado O que é o teu gestão Um joio tratado Um joio tratado Legenda Adriana Zanotto